Senhoras e senhores, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é o Blazinari, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Blazinari Bcasting. Hoje vamos falar sobre as respostas do Pergunte ao Blazinari nº 3. Muito obrigado a você que deixou a sua pergunta, muito obrigado por ter participado do Pergunte ao Blazinari nº 3. Se você participou, a sua pergunta pode estar aqui, mas caso ela não esteja, não fique chateado, ok? Tem muita gente que fica chateada, ah, o Blazinari não escolheu a minha pergunta. Calma gente, não é assim. Às vezes a sua pergunta está repetida, certo? Aí eu escolhi uma só para poder representar todas. Então, não fique chateado se a sua pergunta não está aqui, ok? Então gente, vamos lá, vamos responder as perguntas do Pergunte ao Blazinari nº 3. Começando então pela pergunta do Douglas Camargo, que representa várias outras, de muita gente que perguntou as mesmas coisas. Ele perguntou assim, qual seu nome, estado, cidade e idade? Aposto que não é só eu que sou curioso. Abraços. Sim, realmente não é só você que é curioso. Muita gente pergunta a mesma coisa. Meu nome é André, meu estado é Pará, minha cidade é Belém e minha idade é 22 anos, ok? Agora a pergunta do Razor Callahan. Ele perguntou, algo que é bastante procurado pelos jogadores de CS.6, suas skins do CSGO. Você já pensou na ideia de produzir novas skins? Você sozinho, com parceiros, etc? Grato, sou seu fã. Meu nick no CS é B19. KK sou puxar saco seu. Nesse caso, muito obrigado por ser puxar saco meu, Razor. Agora, sim, eu já pensei várias vezes na ideia de produzir novas skins, mas tem duas coisas que me atrapalham nesse sentido. Eu não sei modelar, certo? Então eu tenho que aprender desde o zero. E em segundo lugar, é difícil pra mim arranjar tempo pra fazer essas coisas. Porque, cara, na faculdade, quando você estuda e trabalha ao mesmo tempo, e ainda faz YouTube, tempo é uma coisa que dificulta pra você, certo? Aí, essa é a minha dificuldade no momento. Outra pergunta dele. Você falou várias vezes que o seu server tem caminhado e que em breve ele estará em suas mãos. O motivo é que o server ainda não está pronto é financeiro ou há mais alguma burocracia? Ótimo canal. Boa pergunta, Razor. O motivo é puramente financeiro. Você sabe quanto custa? Aliás, você não. Vocês, tá? Vocês que estão assistindo o vídeo, sabe quanto custa um servidor de CS.6? Bom, um servidor de 32 slots, na empresa mais barata possível, ele custa R$100 por mês. Sim, R$100 por mês, o servidor de 32. Vocês estão entendendo agora por que que tá difícil de eu conseguir arranjar dinheiro pra isso? O motivo é puramente financeiro. Não é fácil arranjar R$100 todo mês pra depositar lá. Entenderam? Então, essa é a razão. Quando eu tiver dinheiro pra tal, eu vou conseguir abrir meu servidor. Agora a pergunta do Master Cartoons. Por que seu nome é Blaze9? Muita gente sempre tem essa dúvida. Existe um motivo pra isso, tá? Existe um motivo pro meu nome ser assim. Mas eu não posso te responder aqui. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um vídeo só pra isso. É uma pergunta que vai demorar um tempão pra eu responder. Então, eu vou ficar te devendo essa resposta. Agora a pergunta do Thiago Reis. Ele perguntou... Blaise9, você já recebeu alguma quantia do Patreon dos inscritos? Como é que eu transformo um real em dólar pra contribuir na página do seu Patreon? A quantia mensalmente ou não? Estou querendo contribuir no mínimo R$15, pois quero ver o crescimento do canal e do Eterno e Amado CS. Manda salve. Thiago, muito obrigado por ter perguntado a respeito do Patreon, tá? Infelizmente, ainda não recebi nenhuma quantia de lá. Porque eu já tive, na verdade, duas pessoas que aderiram ao projeto, mas depois elas retiraram a assinatura delas. Não querendo julgar os caras, mas se não era pra levar a sério, então é melhor que não tivesse começado. Porque isso me magoou um pouquinho. Magoou porque dá pra ver que a pessoa não tá interessada em participar, né? Mas, de qualquer forma, é importante saber a respeito disso. E ele perguntou assim, como é que eu transformo um real em dólar pra contribuir na página do seu Patreon? Velho, na verdade é o seguinte. O dólar é só uma moeda de referência. Você não vai pagar em dólar, você vai pagar em real, ok? Por exemplo, aqui ele diz que quer contribuir com no mínimo R$15. Aí é só você dividir R$15 por R$3,27, que é o valor do dólar, mais ou menos esse, né? Aí você divide isso e o valor que der dessa divisão é o valor em dólar que você vai estar contribuindo lá, certo? Porque o seu cartão ele converte automaticamente de dólar pra real. Então você não trabalha diretamente com dólar. Isso daí é uma dúvida que muita gente tem e depois eu vou esclarecer melhor no meu segundo vídeo a respeito do Patreon que eu vou lançar pra substituir o anterior, ok? A quantia, ela é mensalmente ou não, depende do criador de conteúdo. Nós, no Patreon, nós podemos escolher se a quantia será mensal ou se vai ser por postagem. No meu caso, eu prefiro deixar mensal porque fica mais fácil pras pessoas contribuírem, certo? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali já ajuda um bocado. Ah, e um salve pro Thiago. Agora a pergunta do Todd Swat. Ele perguntou assim, Não precisa responder em vídeo, eu acho você muito top, mas você já com 5 anos de YouTube, você tá contente com 38 mil inscritos? A resposta, meu amigo, é sim. Eu estou contente com 38 mil inscritos. Agora, você acha que eu tô satisfeito entre chegada em 38 mil inscritos? Nesse caso a resposta é não. Eu não tô satisfeito. Feliz eu tô. Contente eu tô com 38 mil inscritos que eu não ficaria. Mas, satisfeito não. Você acha que o PewDiePie tá satisfeito em ser o maior YouTuber do mundo? Você acha que ele tá satisfeito em ter 39 milhões de inscritos? Não, ele não tá satisfeito. Ele quer chegar ainda mais longe. Então, eu também quero chegar ainda mais longe. Dentro do limite, claro. Dentro do que eu puder chegar, eu vou chegar o mais longe que eu puder. Mas, contente? Contente eu tô. Agora, a pergunta do J95. Blaze, existe alguma forma de te ajudar a comprar o seu PC game? A forma que existe é através do Patreon. Mas, se você não tiver 18 anos e não tiver cartão de crédito, Você pode sempre fazer uma doação pro canal, certo? Mas, a doação, ela não recebe nada em troca. Diferente do Patreon que você contribui e você recebe algumas coisinhas em troca da sua contribuição. Mas, se você tiver interessado, eu vou deixar o meu canal de doações aí na descrição do vídeo. Beleza? Agora, respondendo a pergunta do Flak3. Ele perguntou assim. BlazeNine, qual o seu sonho? Uma pergunta muito boa dele. Na verdade, não é o meu sonho. São os meus sonhos, né? Tenho três sonhos atualmente que eu gostaria de realizar aqui. O primeiro deles é ter meu servidor de CS. Eu acabei de falar qual é a minha dificuldade. E toda vez que ele tá próximo de mim, ele escapa pelas minhas mãos. E isso é um saco. Um saco. Esse é o meu primeiro sonho. O segundo é comprar meu computador gamer. Gente, vocês não tem ideia de como é difícil juntar 2.500 reais. Que é o preço dele. Caramba. É um saco também. E o meu terceiro sonho, que é um pouquinho mais distante, é ter o meu próprio estúdio. Pra poder gravar em paz. Porque eu não sei se vocês já perceberam que aqui, de vez em quando, você escuta um galo cantando ali do lado. Esse é o galo da minha vizinha. Aqui tem vários galos. Eu corto a maior parte deles. Mas esse daí não dá pra cortar, porque ele canta muito. Esse galo, ele me incomoda de um jeito que vocês não tem ideia. Então eu preciso me concentrar no que eu tô fazendo, pra não ir lá estrangular ele. Tá? Então eu quero ter um estúdio. Pra poder gravar em paz. Tirar e cortar esses malditos cachorros. Esses galos. Esses bichos que atrapalham durante a hora da minha gravação. Certo? Agora, pergunta do Gabriel Marcelino. Ele perguntou assim. Seu canal, primeiramente, foi criado pra ser de CS.6 ou só depois que ele foi mudando? Não. Meu canal sempre foi de CS.6 e sempre será também. Ok? Ele nunca mudou. Ele sempre se manteve fiel à sua essência. Agora, pergunta do LordPerezGamer. Pergunta muito boa também. Leisnário, você imaginava que seu canal conseguiria chegar à marca de mais de 30 mil inscritos? Você se sentia confiante? Tipo, eu vou chegar nessa marca e vou passar essa marca? Ou você não confiava no seu potencial? Na verdade, eu só vim me sentir confiante de verdade depois que eu vi o CS 2015, né, cara? O CS 2015, ele atingiu uma proporção que eu mesmo não acreditei. Ele tá com 850 mil visualizações. O que pra um jogo de 99 é muito, cara. É muito. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. E pra vocês verem, o CS 2016, ele não chegou perto do CS 2015 no quesito visualizações. E é fantástico. É fantástico ver o desempenho de um só vídeo. O desempenho de um só jogo. E depois disso, eu me senti confiante e eu vi que eu conseguiria chegar bem longe se eu me dedicasse. Agora, a pergunta do Matheus Felipe. Leisnário, em que dia que vai sair o seu servidor de CS.6? Vai ser caseiro original, deathmatch ou bomba? Me explica melhor sobre isso, por favor, amigão. Bom, ele vai ser o servidor original, ou seja, alugado. E eu quero que seja um deathmatch, tá bom? E que dia que vai sair? Difícil dizer. Quando o dinheiro der, certo? Já expliquei a respeito disso. Agora, a pergunta do Lucivan Platinum M1. Leisnário, você está juntando dinheiro para comprar seu PC Gamer, certo? Quando você comprar, vai acabar com o CS.6 e mergulhar no mundo do CSGO. Eu vou jogar CSGO, tá? Mas, eu não vou acabar com o CS.6. Meu chapa, imagina só. Aí, nem a Valve acabou com o CS.6. Como é que eu, o mero jogador, vou acabar com o maior FPS multiplayer de todos os tempos? Hã? Não tem como, né? Então, ele vai continuar aqui sim. Não se preocupe. Agora, a pergunta do Thiago S.J. Eu acho que é isso. Qual foi os seus primeiros passos para criar este canal? Meu primeiro passo foi estudar. Certo? Estudar o comportamento dos outros criadores de conteúdo que tinha na época. E ver o que eles estavam fazendo de certo e de errado. Na época, eu era bem jovem. Eu tinha 16 anos quando eu fundei o canal Bisonerbcast. Isso foi em 2011. E me incomodava muito ver os tutoriais lixo que tinha na época. E até hoje tem, na verdade. Então, eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu queria mostrar para as pessoas que tinha como fazer um tutorial mais bem explicado. Um tutorial que satisfizesse a curiosidade e o desejo de conhecimento das pessoas. Esses foram os primeiros passos para poder criar o canal Bisonerbcast. Certo? Pergunta agora do André Cardoso. Bisoner, você já participou de algum campeonato de CS ou você pretende participar? Não. Infelizmente, para a minha tristeza, eu nunca participei de um campeonato de CS. Infelizmente. Eu gostaria muito, cara. Eu tenho um desejo muito grande. No meu coração, assim, sabe? Um desejo muito grande mesmo de participar. E quando eu participar, eu tenho certeza que eu vou poder. Ainda vou ter condições de participar. E quando eu fizer isso, eu vou trazer tudinho aqui no canal do Bisonerbcast. Assim para vocês, beleza? Agora a pergunta do Lucas Bastos. E aí, Blaze? Parabéns pelo aniversário do canal. Muito sucesso. Você merece demais, mano. Depois de todas as suas conquistas com CS. Quais são os planos para o futuro do canal e da sua equipe? Pretendem trazer outras versões e atualizações? Sim, meu amigo. Nós sempre trazemos atualizações e sempre fazemos novas versões. CS 2017 chega agora no mês de dezembro. Não esqueçam. Dezembro de 2017. CS 2017. Atualizações sempre tem também. Nós estamos na atual versão 2.1 do CS 2015 remasterizado. Estamos na versão 1.3 do CS 2016. Estamos na versão 3.0 do CS clássico. Então, nós sempre estamos atualizando e sempre melhorando os nossos jogos aqui no canal do Snipecast. Beleza? A pergunta agora é do J. Lopes. Blaze, Nani, além do CS, é outro FPS que você goste? Cara, tem vários que eu gosto. Mas multiplayer é só o CS mesmo, tá? Multiplayer é só o CS. Porque eu sei que eu já jogo o maior de todos. Eu já jogo o CS, que é o maior multiplayer. FPS multiplayer de todos. Pra que eu vou querer jogar outro? É assim que eu penso, mas... Single player, FPS single player, eu jogo muito também. Tipo Half-Life, Half-Life 2. O Doom, cara, eu adoro o Doom. Nook-nook, hein? Sei lá. O próprio COD 4. O COD 4 é fantástico. Nossa senhora. É o melhor COD que tem. O Black Ops perto dele é um nicho absoluto. Mas... Single player, tá? Multiplayer, eu não jogo nenhum outro além do CS. Pergunta agora é do Victor Games. Blaze, Nani, qual foi a primeira vez que você jogou o CS? Foi no seu próprio PC ou em Lan House com amigos, etc? Rapaz, a primeira vez que eu joguei, eu tinha 8 anos de idade. Eu joguei no meu próprio computador. Na época, eu morava lá no bairro do Guamá, aqui em Belém. E eu joguei no meu próprio computador. Era o CS 1.1 que eu jogava naquela época. CS 1.1 com o P.O.D.Bot 2.5, tá? 3.0 atual. É o 2.5 que eu jogava naquela época. Era fantástico. Meu irmão que me ensinou a jogar os básicos, né? Eu acho que hoje em dia eu ganho é dele. Eu acho. Agora a pergunta do Ryan Cesar, ou Rian, não sei um dos dois. Você é um dos únicos canais que traz vídeos de CS.6? CS.6 é um game antigo? Obrigado, espero que você selecione a minha pergunta. Você é um dos únicos canais que traz vídeos de CS.6? Eu acredito que sim. Atualmente, eu sou um dos poucos canais que ainda faz vídeo a respeito disso. Por alguma razão, as pessoas se esquecem que o CS.6 é o maior de todos, né? Estão muito interessados em gráfico e esquecem da jogabilidade. Mas fazer o quê? Que pena. Que pena que as pessoas se esquecem dos maiores de todos. CS.6 é um game antigo? Eu não acho. CS.6 é de 99. Você acha ele antigo? Pra mim, não é. Sabe o que é antigo pra mim? O Mario. O Mario tem 31 anos na costa. É a idade do meu irmão. O Mario foi lançado em 1985, cara. 85. Estou falando do Super Mario Bros, tá, gente? Não é do Jumpman, não, tá? Estou falando do Super Mario Bros. Agora, pra mim, ele é antigo. O CS.6 tem 17 anos. Apesar de ele ser mais velho do que muita gente que tá vendo esse vídeo, né? Agora a pergunta é do Victor Cardoso. Ele perguntou, O Blizznary como baixar seus jogos antigos no canal como o CS.6 clássico versão 2.0? Ele está falando das versões anteriores, tá, gente? Não está falando das versões atuais. Está falando das versões que foram atualizadas. Essas versões antigas, elas não estão mais disponíveis pra download, certo? CS clássico 2.0, CS 2015 1.0, CS 2016 1.0. Essas versões foram descartadas. Elas não estão mais disponíveis, ok? Não estão mais disponíveis pra download. Agora a pergunta é do LudraBR. Ele perguntou, O Blaz já pensou em ir pra BGS pra conhecer inscritos? Se com BGS você quer dizer Brasil Game Show, então, meu amigo, eu sonho com isso todo ano. Quando chega a época da Brasil Game Show, eu sonho em poder ir pra lá e jogar as novidades, em conhecer a galera. Nossa, é um sonho pra mim, cara. Mas é muito difícil porque a BGS acontece em São Paulo e eu tô em Belém. Aí não tem como eu ir pra lá. Quando chega essa época do ano, é selado. Mas eu sempre quis poder ir pra lá sim. Agora a pergunta é do AlephBR. Ele perguntou, Blaz9, por que você escolheu o jogo Counter Strike 1.6 pra fazer tutorial, dicas, etc? Três razões. Primeira, é o meu jogo preferido. Segunda, é o maior FPS multiplayer de todos os tempos. E terceira, é um jogo imortal. Preciso dizer mais alguma coisa? Bom, agora a pergunta é do Perturbados. Ele perguntou, Quando você pretende usar facecam? A pergunta não é quando, meu amigo. É se você pretende usar facecam. E a resposta é não. Eu não pretendo usar facecam. Até porque pra fazer isso, eu preciso de uma coisa que eu não tenho. Que é uma câmera. Agora a pergunta é do nosso amigo Valdemir Everton, que sempre está aqui participando com a gente. O seu objetivo inicial ao criar o canal, era pra ser sobre CS ou tinha outros assuntos pra abordar? E no futuro, pretende trazer conteúdos diversificados ou vai ficar mais no CS? Não. O canal do Snapcasting, ele foi criado pra ser um canal de CS. Então, quando mudar, vai mudar para o CSGO. Pra receber o CSGO. Mas não vai deixar de ter CS.6 nunca, tá? Ele também, se tiver outras coisas diversificadas, vai ser no ramo dos tutoriais. Porque esse é o objetivo do canal do Snapcast. Esse é um canal de tutoriais, ok? Ele vai ficar sempre voltado para a CS. É como eu disse. Se eu quiser falar sobre outros jogos, eu vou criar outro canal pra falar sobre isso, ok? Agora a pergunta é do Quente07BR. Ele perguntou assim. Quando você pensou, bicho, o canal bombou, tem que fazer alguma coisa. Eu não falaria essa primeira palavra aí não, porque quem me conhece sabe que eu não faço essas coisas. Mas eu pensei isso, só que com outras palavras. Eu pensei isso na época do CS 2015, né? Quando eu vi que aquele jogo já estava bombando, cara. 300 mil visualizações, 500. Que isso, rapaz? 500 mil. Passou do Dicas para Melhorar o CS.6. E agora estou em 890 e poucas mil visualizações. E caramba. E quando eu vi o que o CS 2015 fez, eu falei. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ter algumas ideias. E o ano de 2016 foi bem interessante pra mim, graças a isso aí. Agora a pergunta é do nosso amigo Homer. Que é o HunterNX. Ele perguntou. Blaze, pretende trazer coisas novas pro canal? Tipo o que? Manda salve. Salve, meu amigo. Tudo bem contigo? Uma das perguntas mais gostadas, né? Que receberam vários likes aqui no Pergunte ao Blazina número 3. Pretende trazer coisas novas pro canal? Eu tenho algumas ideias. Que eu gostaria de pôr em prática. Mas eu prefiro não falar o que é no momento. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, podem deixar aí nos comentários. Sempre eu vou prestar atenção nas sugestões de vocês, certo? Vai ter aquelas que eu vou poder fazer e as que eu não vou poder. Mas se você quiser deixar a sua sugestão, fique à vontade. Agora a pergunta é do Matheus Felipe. Acho que é outra dele. Mais uma pergunta que recebeu vários likes aqui no Pergunte ao Blazina número 3, né? Bom, eles não são cópias, tá, gente? Eles são fortemente inspirados. Eles não são cópias do CS.6. Tem alguns desses que você falou. Combate Armies, Crossfire, Point Blank, Warface. Esses jogos, cara, pra mim, sei lá, eles não entram na minha cabeça, sabe? Porque eu sei que a influência deles é fortíssima do CS.6. É tão forte que eles são quase cópias. E eles não entram na minha cabeça. Não entram mesmo. O único jogo assim, na minha opinião, o único jogo FPS Multiplier que consegue chegar perto do CS.6 em qualidade é o Multiplay do Call of Duty 4. Nossa, cara, da sétima geração, pra mim, é o melhor multiplayer. O multiplayer de FPS que existe é o do COD 4, tá? Da sétima geração. De todas as gerações é o CS.6. Mas da sétima geração é o do COD 4. Se você ainda não jogou o COD 4 Multiplayer, cara, faz esse favor pra você mesmo. Joga. Esquece o Black Ops, tá? Esquece essa porcaria do Black Ops e joga o COD 4, que isso é que é jogo. Pelo amor de Deus. Agora a pergunta do Link Hyruleano. Ele perguntou assim, Deise, qual é a sua posição política? Caramba. Caramba. É só o Link mesmo pra perguntar um negócio desse. Bom. Ele perguntou qual é a minha posição política. Eu me considero neutro, tá? Politicamente neutro. Antigamente eu era da esquerda. Eu apoiava a esquerda. Hoje em dia, eu sou neutro, até porque a gente não sabe mais o que é esquerdo e o que é direito. Porque, olha aí, um cara que supostamente era da direita, de repente se votou contra a direita, foi pra esquerda e conseguiu até mesmo debor o presidente. Então, tem certas coisas que a gente fica sem entender. Então, hoje eu sou neutro, politicamente falando, e não tenho filiação partidária. Bendito seja Deus, né? Não tenho filiação partidária e também não pretendo ter. Então é isso, meus amigos e amigas. Estas são as respostas do Pergunte ao Blaise na número 3. Como eu fiquei feliz de gravar esse vídeo pra vocês. Eu tava até me sentindo meio chateado quando eu comecei a gravar, mas agora eu tô me sentindo bem melhor. Porque as perguntas foram realmente muito boas. Muito obrigado a vocês por terem participado. Obrigado a vocês por estarem aqui no canal do Blaise na Bicast. Prestigiando esse canal. E sempre clicando em gostei e deixando seus comentários, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Um forte abraço pra vocês. Não deixe de assistir os outros vídeos. Lembrando, se a sua pergunta ainda não apareceu aqui no Pergunte ao Blaise na Bicast, pode deixar aí nos comentários. Se eu ver e se eu gostar da sua pergunta, eu vou responder, tá bom? Então, meus amigos, até mais.